Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? Quer. O que tu quer saber? Você acredita que você pode exercer a sua cidadania através da internet? Sim, acho que principalmente com o público jovem, né? Que já tá acionado nessa coisa da internet. Tento exercer o máximo que eu posso. Ficou muito mais fácil essa comunicação, as informações chegam, que antes não tinha isso. Eu tento repassar os e-mails que eu acredito que são úteis, né, pra melhorar o conhecimento das pessoas na internet e coisas afins. E vocês acham que as pessoas sabem desse poder de mobilização? Tem sim ciência do poder da mobilização, mas eu acho que ainda fica um pouco na dúvida, sabe, se é verídico, se realmente aquilo não é uma brincadeira. Tem informações ruins e informações importantes, interessantes. A gente fica sabendo muito dos direitos pela internet. Ela é mais democrática, por exemplo, do que rádio, do que televisão, que eu acredito que muitas sofrem influências. E enquanto a internet, por enquanto, ainda é livre. É uma forma de você usar um canal que tá sendo bem acessado por qualquer pessoa, né, principalmente os jovens, e tá colocando a importância que o sujeito tem no mundo, né? Se você não exercer a sua cidadania, você vai ser manipulado pelo poder, pela mídia, pela política. Talvez ela começar com a internet e depois sair-se dela. Mas como divulgação, pra ganhar força, realmente a internet, pra mim, ela é muito forte. Para multiplicar o alcance da sua mensagem e a força da sua mobilização, os e-mails, blogs, sites e redes sociais como Orkut, LinkedIn, MySpace, Facebook e Twitter. Cada um desses meios tem sua própria linguagem e formatação. Crie uma mensagem específica para cada um deles. Seja direto e objetivo, para que sua mensagem possa ser facilmente lida e entendida.